E ainda falando sobre educação, olha, a terça-feira foi dia de votação na Universidade Federal do Sergipe. Estudantes, servidores e professores foram às urnas para escolher o novo reitor da UFS. Mais de 30 mil pessoas, entre alunos, técnicos e professores, participam do processo de escolha do novo reitor e do novo vice-reitor da Universidade Federal do Sergipe. A comunidade acadêmica conta com quatro opções de chapas, num processo de votação totalmente online. Existe hoje um peso em relação aos votantes, então o peso dos professores é de 70%, o peso dos estudantes é de 15% e o peso dos técnicos também de 15%. Nós temos mais ou menos 28 mil estudantes aptos a votar, 1.300 técnicos e 1.600 docentes aptos a votar. A chapa 1, com o tema Sou Mais UFS, representa a atual gestão da UFS. O atual reitor, Walter Joveniano, tenta a reeleição com a proposta de dar continuidade aos avanços na instituição. O professor assumiu o cargo em 2021. E aproveitando o novo ciclo de investimento, com a organização que fizemos dentro da instituição, temos a proposta de fazer muito mais pela Universidade. Consolidar a expansão hoje realizada, consolidar os nossos campos atuais, expandir a Universidade ofertando vagas de ensino superior também para quem precisa. A chapa 2, UFS da gente, fala em gestão democrática para garantia da funcionalidade da Universidade. Nós não temos outra alternativa, se não propor uma gestão efetivamente democrática. Uma gestão que discuta em cada setor, com cada camp, com cada categoria, o orçamento real disponível. E discuta em todos esses espaços quais as prioridades que nós devemos atacar naquela situação. A chapa 3, de mãos dadas, somos mais fortes, traz como uma das propostas a criação de mecanismos para a garantia da transparência dos recursos da UFS. E a ideia nossa é construir um modelo de descentralização para que os campos, tanto de São Cristóvão, campos de São Cristóvão e os demais campos, tenham o mesmo tratamento. Nossa chapa, de mãos dadas, somos mais fortes, eu e a professora Rogéria, pretendemos, sim, discutir com a comunidade, ter maior participação, para que as decisões sejam tomadas coletivamente. Na disputa, ainda há a chapa 4, ensino e liberdade. A comunidade acadêmica tem até o fim da noite desta terça-feira para a escolha das chapas nas eleições da UFS 2024. As três mais votadas farão parte de uma lista tríplice, que será encaminhada para a presidência da República. Na chapa 4, o candidato a reitor é o professor Davi Soares. Nossa produção não conseguiu contato com ele. De acordo com a comissão eleitoral, a votação segue até às 10h30, através do Sistema Integrado de Gestão de Eleições. O resultado oficial deve ser divulgado amanhã de manhã.